E aqui em Oswaldo Cruz, como vai ficar a situação? Em coletiva de imprensa hoje à tarde, as autoridades da área disseram que apenas os alunos que realmente, por justificativa médica, não puderem estar presentes nas escolas, é que poderão ficar em casa a partir da segunda-feira que vem. O que muda é que o pai agora vai ter que apresentar um atestado médico que o filho não pode retornar. Por enquanto, esse atestado não era necessário ser apresentado. Os demais, Gil, nós já estamos praticamente com todos os alunos do Fundamental retornando ao presencial. E na educação infantil, nós já estamos com mais da metade já retornou também. Em relação à rede particular, qual o impacto desse anúncio do governador? É o mesmo para o ensino fundamental. O que ocorre é o distanciamento, que por enquanto é de um metro, não tem mudança por enquanto, até o governador sair do decreto. E se cabe dentro da sala de aula o número de alunos com distanciamento de um metro, a escola pode atender até 100%. Tudo continua igual por enquanto, até sair o decreto do governador. Oswaldo Cruz já tem o ensino presencial, então nós vamos agora esperar o seu decreto e avaliar todas as diretrizes que virão no decreto para que nós possamos ouvir o pessoal da educação e colocar a população, a informação que tivermos no momento. Legenda Adriana Zanotto